Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui na nossa Saga com o Santos no Brasfoot 2020, galera. E, galerinha, hoje vamos jogar aqui, esse é o 22º episódio, né, da nossa carreira. Vamos dar uma olhada aqui no calendário, vamos ver aqui os jogos do time. Vamos ter jogos contra o Chapecoense, Flamengo, um amistoso, contra o São Paulo, contra o Havaí e a gente encerra o episódio de hoje contra o Esporte, beleza? Beleza, atualmente a gente tá na segunda posição aí, né, com 39 pontos ganhos, o Corinthians é o líder com 40, né, o campeonato tá bem disputado. Galerinha, e quem não for inscrito, se inscreva aí no canal, deixa aquele like pra tá fortalecendo, né, e ativa o sininho pra tá recebendo novas notificações e bora pro vídeo aí. Bora pro vídeo, vamos aí jogar o primeiro jogo aí contra a Chapecoense, vamos dar uma olhada aqui no elenco da Chape, né. A Chape tem um Arthur Kaique aí, ó, bom jogador, né, tá com 28 anos, né, o destaque da Chapecoense, vamos bora lá escalar o elenco. Vamos jogar no famoso 4-4-2. O time que vai a campo é Thayos e Raniel no ataque, Soteu de Tony Anderson no meio, Diego Pituca e Alisson de volante, Felipe, Jonathan e Dagba na laterais, e Luan Pérez e Tanganga na zaga, e o goleiro é o Everson, beleza? Bora pro jogo, vamos jogar em casa na Vila Belmiro, pra cima dele Santos! Bora lá, começa o jogo. Vamos lá, até agora 0x0, tamo com mais posse de bola, mais finalização. Opa! 1x1 o jogo, gol do Soteu do... Pênalti pro Santos. Vou tá colocando o Thayoson. Bora Thayoson, vamos fazer, mano. Boa! Thayoson faz 2x1 pro Santos. Chapecoense empata. Com Ailon. 2x2, jogão na Vila Belmiro. Vamos tá fazendo, deixa eu ver aqui como é que tá o time. Vou colocar o Lucas Veríssimo no lugar do Luan Pérez. E bora pro jogo. Bora lá, começa o segundo tempo. Tamo com... Chapecoense faz 3x2. Ê, Santos. Bora, mano. Bom, empatamos com o Tangangá. Viramos com o Raniel. Boa, Santos. É isso aí, mano. Jogo de várias viradas. 5x3. Não vi quem fez o gol. Beleza, galera. Vencemos aí. Vencemos o jogo. Por 5x3 aí na Chapecoense. O Ailon fez o primeiro gol. O Soteldo empatou. Thayoson virou o jogo. Ailon empatou de novo. E virou pra Chape, né? Fazendo seu hat-trick. Depois o Tangangá empatou. Raniel virou. E depois o Raniel fez o quinto gol. Vencemos aí por 5x3 na Chapecoense, né? Tivemos uma renda de 295 mil reais. Tivemos 62% de posse de bola. 24 finalização. 14 desarmes. E 9 passes errados. Beleza? Vamos ver aqui o Corinthians. O Corinthians venceu seu jogo também contra o Goiás. Beleza? Bora avançar. Agora temos um jogo aí. Um jogo contra o Flamengo aí. Vamos ver a classificação. Como é que tá? O Flamengo é o atual terceiro colocado aí do campeonato. Nós tá em segundo. Vamos tentar vencer esse jogo pra manter a distância de um ponto só, mano. Contra o Corinthians. Beleza? Vamos aqui. Vamos dar uma olhada aqui no elenco do Flamengo. O Flamengo ainda tem o Everton Ribeiro, o Diego Ribas, Rafinha, Felipe Luiz, né? Tem um ataque bom aí. Tem o Lincoln, que é um bom atacante. Tem o Pedro também, que tá com 45 gols aí na carreira. Beleza? Mas, bora lá. Vamos pra cima deles, mano. Vamos jogar fora de casa. Vamos aqui estar escalando o elenco. Vamos jogar no famoso 4-4-2. O time que vai a campo é Thayus e Raniel. Soteudo e Tony Anderson no meio. Diego Pituca e Arisson de volante. Nas laterais, Felipe, Jonathan e Dagmar. De zagueiro, Luan Pérez e Tanganga. E no gol, Everson. Beleza? Bora lá fora de casa. No Maracanã. Pra cima deles, Santos. Começa o jogo aí no Maracanã pra 62 mil pessoas. Tá aí, até agora 0x0. Tamo com mais posse de bola. Mais finalização. Mas o Flamengo igualou aí a posse de bola. Jogo difícil, complicado contra o Flamengo. Tem agora 0x0. Opa! Tony Anderson empata aí o jogo. Pedro abriu o placar, né? E o Tony Anderson empatou. Fim do primeiro tempo. Vamos aqui estar fazendo uma substituição. Colocar o Jobson no lugar do Pituca. E... Deixa eu ver agora. Colocar o Lucas Veríssimo no lugar do Luan Pérez. E bora pro jogo. Boa! Alisson faz 2x1 pro Santos. Flamengo empata. Vamos lá, Santos. Vamos fazer 3x2, Santos. Até agora. Boa! Raniel faz 3x2 pro Santos. Flamengo empata com o Felipe Luiz. Que jogo é esse, hein? Fim de papo aí. Empatamos em 3x3 contra o Flamengo, né? No Maracanã. Pedro abriu o placar. O Tony Anderson empatou. O Alisson virou. O Pedro empatou de novo. O Raniel virou. E o Felipe Luiz empatou o jogo. Final 3x3. Tivemos 48% de posse de bola. 18% finalização. 20% desarmes. E 11% passos errados. Beleza. O Corinthians venceu o seu jogo, né? Por 2x1 contra o Ceará. O Corinthians abriu uma vantagem aí. No campeonato. Vamos avançar aqui. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Como é que tá? Tá aí a classificação. O Corinthians abriu 3 pontos de vantagem. Nós manteve também os 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo. É isso aí. Vamos agora dar uma olhada na Série B. A Série B, o Bahia de Mr. Costa aí vai liderando, né? Com 55 pontos ganhos. Seguido de Curitiba, Paraná e América Mineiro. Que eliminou a gente na Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada no Brasileirão Série C. Tá na fase final aí. O Confiança vai enfrentar o Londrina. Em dois jogos aí da final. Vamos dar uma olhada agora no Brasileirão da Série D. O Tom Ben se pega o Ituana aí. Em dois jogos aí. Na grande final aí do Brasileirão Série D. Beleza? Vamos dar uma olhada nos artilheiros. Quem é o artilheiro aí do... Do campeonato brasileiro é o Getúlio. Com 14 gols. Aí vem o Pedro, né? Do Flamengo com 14 gols também. E o Thales Magnus do Vasco com 12. Beleza? Aí nosso vem o Taylson, né? O melhor bem colocado aí do Santos com 9 gols. Beleza? Vamos jogar esse Amistoso aí. Amistoso só pra ganhar um dinheirinho aí, né? Vamos aqui escalar o elenco. Vamos jogar no famoso 4-4-2. E bora pro jogo. Santos e Flamengo aí na... Na Vila Belmiro. Amistoso. 18 mil pessoas. Vamos lá até agora 0x0. Vamos, meu Santos. Vamos fazer um golzinho aí, mano. É amistoso, mas tá valendo também. Vamos lá até agora 0x0. Tamo tendo uma renda aí de 407 mil reais. Vamos fazer umas alterações. Colocar o Jobson. Colocar o Luan Pérez no lugar do Tanganga. Vamos... Colocar o Phil Foden. Beleza? E bora pro jogo. Vamos lá. Começa o segundo tempo. Lucas Veríssimo faz 1x0. Luan Pérez faz 2x0. Tamo vencendo aí o Flamengo por 2x0 na Vila Belmiro. Amistoso. Deveria ser o placar do Brasileiro, né? Do jogo passado. Se nós vencem, nós mantenha um ponto de vantagem do Corinthians. Mas tá valendo. Fim de papo aí. Vencemos por 2x0. Gol de Lucas Veríssimo e Luan Pérez. Tivemos 47% de posse de bola. 15% de finalização. 18% de desarme. E 19% de passos errados. Beleza? Vamos tá avançando aqui. Temos o jogo contra o São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui no calendário. Temos agora um clássico aí contra o São Paulo. Beleza? Vamos jogar em casa. São Paulo. Vamos dar uma olhada no time do elenco de São Paulo aqui. Tem o Hernani e o Juan Fran aí. Com as suas estrelas. No ataque tem o... Tem o Pablo como o melhor jogador, né? Com 29 gols na carreira. Beleza? Vamos pra cima do São Paulo aí. Vamos tentar manter a boa fase aí. E ganhar o jogo. Bora lá. Vamos acertar a escala no elenco. Vamos jogar no famoso 4-4-2. Beleza? O time que vai a campo é Thaylson e Raniel. Soteudo e Tony Anderson. No meio de campo. Diego Pituca e Ayrson de volante. Nas laterais. Felipe, Jonathan e Madson. Né? Luan Pérez e Tanganga na zaga. E no gol, Everson. Beleza? Clássico Sansão aí, mano. Na Vila Belmiro. Pra cima dele, Santos. Bora pro jogo. Começa aí o jogo na Vila Belmiro. Pra 20 mil pessoas. Até agora 0x0. Vamos lá. Bora, meus Santos. São Paulo tá com mais posse de bola, né? Tamo com mais finalização. Fim do primeiro tempo. Vamos tá fazendo as alterações aqui. Eu vou colocar o Arthur Gomes no lugar do Raniel. Vou colocar o Jobson no lugar do Pituca. E colocar o Lucas Veríssimo no lugar do Luan Pérez. Beleza. Os caras tão jogando no contra-ataque, né, mano? Beleza. Bora pro jogo. Vamos lá. Começa o segundo tempo. Ainda tamo com mais finalização. Só tem que acertar aquele gol, né, mano? Bora lá. O Conex tá empatando. Se nós ganha esse jogo, nós... Boa! Deixa eu ver quem fez o gol. Arthur Gomes. Boa, Arthur Gomes. Arthur Gomes abre o placar pro Santos. Na Vila Belmiro. Boa, boa. Só manter. Boa. Vencemos o São Paulo aí. Vencemos o São Paulo por 1x0 na Vila Belmiro. Né? Gols do Arthur Gomes aí. Tivemos uma renda de 302 mil reais. Tivemos 54% de posse de bola. 17% de finalização. 26% de desarme. E 20% de passos errados. Tamo errando bastante passe aí. O Corinthians empatou o seu jogo. Flamengo perdeu pro Sport. E com isso, vamos ver a classificação. Nós fica a um ponto, né? Do líder, que é o Corinthians. E a gente abre 6 pontos de vantagem do terceiro colocado. E do quarto também. Tamo indo bem aí no campeonato, né? Depois da derrota aí na Copa do Brasil, né? Da eliminação. Bora lá. Vamos jogar agora contra o Havaí. Fora de casa. Vamos tentar ganhar os 3 pontos aí também. Vamos a quitar o escala no elenco. No famoso 4-4-2. O ataque é Thayos e Raniel. No meio de campo é Soteldo e Tony Anderson. Diego Pituque e Ayrson de volante. Na laterais é Felipe, Jonathan e Dagba. Na zaga vem Luan Pérez e Tanganga. E no gol, Everson. Pra cima deles, Sotelos. Bora lá. Fora de casa. Vamos buscar os 3 pontos, hein? Só vamos. Começa aí o jogo. Na ressacada. 17 mil... 17 mil pessoas aí. É... O Havaí abre o placar aí com Getúlio. Faz 2x1 com Lourenço. Tony Anderson diminui. Getúlio faz 3x1. Que isso, mano? Como pode, mano? Que que é isso? Vamos aqui fazer as alterações. Vou deixar o Tony Anderson. Vou tirar o Raniel. Colocar o Arthur Gomes. Os caras tão jogando no equilibrado. Bora pro jogo. Tentar pelo menos empate aí, mano. Vamos, Santos. Boa, Thayoson. Diminui pra 3x2. Vamos, faz mais um. Vamos. Boa, Diego Pituca. Empata. Agora virada, agora virada. Bora. Beleza. Pô, se recuperamos aí no segundo tempo. Né? Empatamos o jogo praticamente perdido, né? Vamos ver o Corinthians. O Corinthians venceu o Cruzeiro por 4x0. Nós tivemos 57% de posse de bola, 20% finalização, 12% desarme e 17% passe errado. Beleza? O Corinthians abriu mais uma vantagem de novo. No campeonato. Vamos dar uma olhada como é que ficou a classificação. O Corinthians abriu 3 pontos de vantagem aí. Né? Vamos lá, mano. Tem nada perdido ainda. Vamos. Vamos alcançar o Corinthians aí. Vamos aqui escalar agora contra o Sport. Último jogo aí do vídeo, galera. De hoje. Vamos jogar de preto, que tá dando sorte. Vamos no famoso 4x4, 2x2. O time que vai a campo é Thaylson e Raniel. Né? Soteudo e Tony Anderson no meio de campo. Diego Pituca e Alisson de volante. Na lateral, Felipe, Jonathan e Dagba. Na zaga, Luan Pérez e Tanganga. No gol, Everson. Beleza? Fora de casa. Contra o Sport. Pra cima dele, Santos. Simbora. Começa aí o jogo na Ilha do Retiro. Pra 21 mil pessoas. Vamos lá. O Sport tá com mais posse de bola. Mais finalização. Soteudo faz 1x0 pro Santos. Vovô, meu Santos. Vamos manter a mesma pegada, mano. Vamos lá. Tem agora 1x0. Fim do primeiro tempo. Vamos fazer umas alterações aqui. Vou colocar o Jobs no lugar do Diego Pituca. Vou tirar o Tony antes e colocar o Phil Foden. Tirar o Luan Pérez e colocar o Lucas Veríssimo. Beleza. Bora lá pro jogo. Começa o segundo tempo. 1x0 pra gente. Sport empata com o Leandro Bacia. Vamos, Santos. Vamos fazer 2x1. Vamos. Ah, que isso, mano. Boa, Phil Foden. Boa. O Corinthians empatou o seu jogo. Nós viramos no finalzinho aí nos acréscimos. No 45 minutos. Gols do Santos foi marcado por Soteudo e Phil Foden, né? Do Sport foi por Leandro Bacia. Tivemos 35% de posse de bola. 11% de finalização. O Sport teve 20%. Tivemos 16% de desarme e 22 passes errados. Beleza. Vamos lá. Aqui tá a Copa da Alemanha, né? O segundo jogo. O Wolfsburg contra o Monchengladbach. Foi 2x1, né? Beleza. Vamos dar continuidade. Vamos ver aqui a classificação. Nós se mantém em segundo lugar com 1 ponto, né? A menos que o Corinthians. O Corinthians vai liderando aí o campeonato com 51 pontos. 25 jogos já foi disputado no campeonato. O Corinthians tem 15 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Nós tem 15 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Aí vem em terceiro o Atlético Paranaense com 45 pontos. E o Vasco com 44, né? O campeonato vai tentando ser decidido por Corinthians e Santos aí, mano. Os dois grandes aí de São Paulo. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui nos artilheiros. Nos artilheiros aqui da Série A. Getúlio do Havaí com 17 gols. Pedro do Flamengo com 14. Tales Magras em terceiro do Vasco com 13. E é isso aí. O nosso mais bem colocado é o Thaylson, né? Com 10 gols. E é isso aí, galera. Obrigado aí pela participação de todos. Tamo junto. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like pra tá fortalecendo o canal cada vez mais. E ative o sininho pra tá recebendo novas notificações. E tamo junto. Valeu e fui. Vai pra cima deles, Santos.